Às vezes a gente não entende porque que a nossa rota mudou, porque a nossa programação não se realizou, porque aquilo que nós havíamos projetado e planejado não se concretizou. O papai tá dizendo assim pra você, ei, eu sei exatamente o que acontecerá, eu sei exatamente o que é, onde você vai chegar, o que você vai alcançar. E às vezes a tua rota eu preciso mudar, mas é pra te abençoar, porque às vezes o teu plano ainda é pequeno e o meu plano é maior. E Deus manda dizer pra você que é o plano dele que se cumprirá. Declara aí, Deus está falando comigo, Deus está falando comigo. Deus manda dizer assim pra você, ei, você não tem caminhado até aqui em vão. Você não tem investido em Deus, sabe? Em oração, em adoração, em súplica. Você não tem investido o teu tempo no altar por acaso. Tem alguém que às vezes até zomba, dizendo, nossa, como você tá pálido, isso aí é só de orar. Nossa, como você tá, sabe como teu semblante tá abatido, isso aí deve ser porque você fica aí, ó, só falando de fé, falando de Jesus. Devia sair, devia fazer isso, devia fazer aquilo. Aí papai tá dizendo, deixa zombar. Deixa zombar. Daqui a pouquinho tem um troféu lindo de vitória que na palma da tua mão Deus vai colocar. Daqui a pouquinho quem tava rindo de você e dizendo que você tava perdendo tempo vai ter que ver você, ei, grandes vitórias comemorar. Alguém vai entender que você está usando uma das maiores ferramentas que alguém pode usar, a oração. No poder do nome de Jesus. Você tá entendendo? A oração vai abrindo caminho, vai alinhando muita coisa, vai ajustando muita coisa. Deus trouxe alguém até aqui pra dizer, estão zombando de ti, dizendo que tu tá orando demais, dizendo que você, ó, tá se resguardando demais, tá se privando da vida demais. Porque pra essas pessoas viver, deixa eu te contar aqui uma coisa, é ferir os princípios de Deus. Viver é fazer tudo aquilo que destrói o teu corpo, a tua mente, você tá entendendo? Aí elas se sentem vivendo, quando na realidade tá morrendo. Aí chega pra você, aí diz, nossa, você deveria fazer isso. Nossa, você deveria fazer aquilo, você tá se privando muito. Porém, Deus manda dizer, continua se resguardando, porque eu sei onde eu vou te colocar. Continua se resguardando, porque eu sei o quanto eu vou te honrar. Deixa zombar. Deus manda dizer que tá preparando uma coroa. Papai trouxe gente até aqui pra dizer, estou eu preparando uma coroa pra colocar sobre a tua cabeça e te assentar no lugar de honra. Tem gente que não tá entendendo nada, tá se resguardando, tá se privando de muita coisa. Que pra eles, ela é essencial, mas você sabe que tudo isso daí, ao invés de te colocar em uma caminhada onde você vai estar vivendo, você tá morrendo. Mas Deus manda dizer assim pra você, enquanto você tá na presença do Senhor, vivendo princípios dos céus aqui na terra, Papai tá preparando coisa grande, banquete de vitória pra tua vida aí do outro lado. Te prepara, tem uma coroa de honra e uma cadeira, onde o Senhor te assentará. Quem zombou de você, verá você comemorando uma grande vitória nesse lugar. Você, creta uma posse? Declara essa palavra, é pra mim. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.